Yeah! Go! STK, man! Eu estou farto de ser confundido, man! Para quem estou a confundir um gajo, boy! Um gajo vem da altura dos ringtones, boy! Um gajo vem da altura dos ringtones, boy! Um gajo vem da altura do crank, man! Eu não vi na altura do club, boy! Não vi na altura do underground, nem comercial, boy! A cena era só rap! Ou eras bom ou eras mau! Ponto final, boy! Não entra essa, boy! Não vou ficar dentro de uma caixinha, boy! Isto é mixtape, boy! Vou vacalhar a cena, boy! Como se eu fosse o Super Short! Cara podre! Vocês nunca confundam o homem, boy! Cooler! Não confundiam gajo, boy! Nunca, man! Eu, Santiago, não de compostela Do Alentejo é que vem a costela Xelas é a área sempre com um pus nela E eu não fuj dela, sempre pus luz nela Sou dos Cuscus dela Vim de uma só na parte, filho do Bonaparte Vim, funciona e bate, marinho, não sou ingrato No rap tu ainda era seco, agora só hidrato Não é só o impacto, aprende a entrar e sai intacto O rap é livre, man! Não me faças um ultimato, que é um insultimato No teu teatro e nem vence o ultimato Ou eu sou cultivado e motivado Para que os bibombas te voem mutilado e tombas Agora já estás cativado e em privado Dás-me bombas Quando ainda ontem era bom Mas não tavas pronto para a novidade Não havia nada Então veio o Blue de Samuel e trouxe O rap era acessível que tu vês em pele e ouço Agora todos querem ser o Cristiano Todos têm um álbum que vai arrebentar este ano Mas já lá vão os meses e quando passar esse ano A frustração fica maior que a do Vitor Valenciano Por isso isto abre um barco como o Oceano E respeito ao Neto Cota Cassiano E não te metas Agora é só cometas Agora é só vedetas Mas eu puxo mais do que eles porque eu limpio as carretas Não faço azar Divo o pito em carne Vivo em parte E vai para uma parte E na Antártida a parte Minato da me cativa Não há equivalente Um privamento Eu sim me tive atento Mas ninguém me incentiva Não há ninguém decente A tua tentativa não me ativa Sente a minha saliva sedente e agressiva Decifra como a tua dama Liga um carente e sensível Tive iniciativa man Veio ao hotel Sou infalível Infalível Tive no tivo Ao nível livre Passa a tua pussy Quando pensavas que era impossível E tu só querias que ela fosse exclusiva Ela xibou se tu tinhas menos um fuzível E também disse Não bates bem da barmita Permitas pressão Mas para mim tu não farás digressão Acredita E sim Não toques antes de mim Mata bodas Empata fodas Bacana Sai do meu camarim Eu sou assim também Sou crazy da cabeça e bato mal Mas porque é que no teu chão Ninguém bate palmas Sério crónico mano Não to a brincar boy Esse bacana deste puto boy Quando ele fazia antes Ninguém batia palmas Isto até está no Youtube boy Vai lá ver Aniversariante frustrado Mete um minuto e meio E ai 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 Uma salva de palmas Vou tá a chorar Não chora Tenho malágrima no canto do olho Dê um abraço Confedido contigo, não fico escondido, não fico escondido, nem fico escompido Se eu não te convido para a minha festa caseira Olha tu só desta bandeira, mostraste inveja pela minha longa imedesta carreira Agora é desta maneira e eu não te empresto a carteira O que tu fizeste é fuleira, agora é festa da mangueira Sodeias vai para a fila, escreve a folha, assina-se, envia Mas não tenhas raiva, pois só as vacina-se em dia Sou vó, sou pró, não sou rei, sou faraó E tu não enxergues perto, atira o papiro só E se esta é tua demo, eu prefiro ouvir o tó Então fica aí embaixo, putido e ló A pressa mata para quem sobe é a assassina Este é difícil, não é panice ou falsa, sim Eu sou alfacinha, quando cuspo, cotas todos dizem Nossa senhora, este só se assina Qualquer gigante leva uma grande roça em cima Estou impressionando que ele nunca mais se aproxima Eu cuspo tanto, deixo uma poça num instante E entretanto convido a tua grossa ao restaurante Tu faz sete uns diazinhos e saias de casa Porque assim tens menos que lia, escola e as praça Se falhas, malhas, aí se passa É o que ele pensa, não evita gralhas e depois ralha que imprensa Não percebem o que eu falo, não percebem o meu registro Não a malta percebe, mas nós samos não existe E não digas que é calão, é erro de primeira classe Já não vais comigo de avião na primeira classe Vê maquizar um avião no terreiro do passe Yeah, estou a viver, sento o cheiro do maço Muitos queimam-se quando só querem o cheiro do traço Fico cheio com vinho, ela e um isqueiro do braço Tu só querias que alguém fizesse alguma cheira e empolhasse Tu és reira e anseias Deus queira que ele fracasse O teu boy disse que tu ias arrebentar, viu-se? Obriste o MySpace e só tens 3 views E ele desespera porque ninguém o considera Comprou um cap e agora julga que é da nova era E queres dar na rádio sem dar o máximo Eu sou Fat Fatio, tu és Marco Horácio Eu sou um mix Rocksteady, Rockos e Freddy Não digas que és Old School se não sabes quem é o Freddy Eu sei onde é que está a médio e está preso com um maluco Mesmo gajo que há 10 anos levou a 13 maiuco Eu sou clássico, o meu style não tem paralelo Tu és ácido porque eu só vejo um smile amarelo Para os que ficam minha honra eu vou lá com a Parker Querem que eu deixe e morra como no Aquapark É claro que é por aparecer num ecrã Um tabu capuz e a cresce vilã Armada em Jagabã? Vocês chumbons é só na vossa freguesia E festejam só com pirotecnia Ao meio-dia depois admiram-se quando o povo grita Bull, sejam mais credíveis e eles já não tu Sejam Não és criativo, tens de ter incentivo Apoio sempre a tua cena, faço sempre o meu donativo Boiço é o som, estou sempre a curtir e canto Mas não compro o teu CD, eu compro um pirilampro Esmola não se nega, então tem calma e sossega Não copisa e entrega, o meu suéga não se pega Ouve quem tem juízo, a tua rima é um cosbrega E nem na quiza vais vender mais capas do cosmega Não-NÃO-NÃO-NÃO! Para, 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 bi É mesmo assim bi, para! Olha desculpa lá, má nega Mas eu tenho mais convidados para entrar Boa, ainda faltam gravar seis pessoas bi Qual é a tua boi? Estás a rimar há cinco minutos e tal Já chega, má nega Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai O Bambino Man O a left pro Bambino Man Um gajo que gostou a ouvir Black Company Man Sabes bem bi, SDK